Susto na Casa Branca. O presidente americano Donald Trump teve que interromper hoje a coletiva diária. O vídeo mostra o momento em que Trump parou o discurso para atender ao pedido de segurança e saiu escoltado da sala. O presidente voltou instantes depois e agradeceu ao serviço secreto. Um suspeito de invadir os jardins da Casa Branca foi baleado e levado ao hospital.